Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar da planta cana do brejo. Seu nome científico é Costos espirales. É uma planta diurética, sudorífica, com baticifres, pedra na bexiga, cálculos renais, anemia. É usada também na falta de menstruação. Deve ser evitado por pessoas que têm pressão alta ou urina solta. Pode ser usada em forma de chá, cápsulas ou tintura. Este vídeo é uma recomendação de tratamento natural com as plantas medicinais. Não dispensa o acompanhamento médico. Eu sou João Nunes, terapeuta homeopata, naturopata. Convido a você a se inscrever no meu canal, pois ficarei eternamente grato. Um forte abraço para você. Tudo de bom!